Bola na trave, não houveram placar Bola na área, xeriquim pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um isquitarte Toma conturada na parede do carro Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Para quem ainda pensa que lugar de mulher É em casa cuidando dos afazeres domésticos Aí vai uma dica Independente de quem ache certo ou não Que mulher diz que tem que estar na cozinha Mas não existe mais isso Mulher ensina o futebol como nós estamos aqui No início era apenas uma diversão Uma forma de ocupar o tempo que estava ansioso Foi assim que há quase 4 anos Começou o Raízes do Gueto Futebol Clube Feminino localizado aqui na periferia de Salvador Elas são estudantes universitárias Domésticas, autônomas ou donas de casa Mas todas tem um só propósito Superar as adversidades através do esporte amador Comecei no grupo há mais ou menos 3 meses Eu comecei fazendo esporte Primeiro porque já praticava na escola E quando soube da informação através de amigos Comecei a participar Me ajudou no meu comportamento Eu era muito rebelde mesmo, danada Mas o futebol me educou Mas tudo bem Jogo bola desde meus 9 anos Saio e entro em time, sou zagueira Mudou muito a educação Os palavrão que eu dava muito Sou outra pessoa Mudou muito a tranquilidade Que eu era uma pessoa muito nervosa Fizamos estressada e a partir disso Fiquei muito tranquila Depois que entrei o esporte Jorge espera colocar as meninas Do Raízes do Gueto Em uma posição merecida Pois acredita no potencial De cada uma delas Bem, na realidade esse projeto Foi criado através das próprias meninas Na realidade a ideia principal foi de Josi Que hoje se encontra um pouco afastada Mas também não deixa de fazer parte do grupo Esse grupo foi criado Na intenção de tirar essas jovens No meio do vandalismo Dos bares Da orgia do dia a dia Então na realidade É um evento no qual Precisamos de apoio Como vê Nosso subúrbio Ele é carente de patrocinador E esse é um grupo Que já está para se estender Há quatro anos de existência Encontramos uma das primeiras atletas Do início da formação do Raízes do Gueto Em seu local de trabalho Alguns atribuem a Josiane O pontapé inicial Para a formação do grupo Bom, porque assim Tive muitas oportunidades Não só eu como outras colegas Só que para mim o futebol Além de ser uma profissão Era meu divertimento Assim, eu sempre gostei muito do futebol Sempre fui apaixonada mesmo pelo futebol Era minha loucura no futebol Só que meu interesse não era Na verdade Sair Eu gostava do futebol Favela O futebol comunidade Que eu sempre vivi Então por isso Eu fui deixando algumas Oportunidades escapar Mas não me arrependo não Porque o que eu vivi No futebol comunidade Ficou maravilhoso A vontade de vencer De se tornar mais visível Perante a sociedade E o gosto pelo futebol Faz o diferencial Das jogadoras Do Raízes do Gueto Quando estão em campo E fora dele Encontramos Leila Em casa Cuidando do seu pequeno Levi Mas garante que logo Estará de volta Eu entrei para praticar o esporte Para poder ocupar minha mente Quando eu não trabalho Tem muitos aí Que não praticam esporte nenhum Estão sendo usuária de droga E o esporte mudou muito minha vida Só que pena que no momento Não estou podendo Praticar de esporte nenhum Porque agora eu ganhei bebê Mas breve estou voltando Jogar minha bola A irmã de Leila Também faz parte do time É um esporte que eu gosto muito Minha mente mesmo No Raízes do Gueto O que menos importa É a conquista de títulos Pois Para as atletas O melhor troféu Elas já ganharam A superação 1, 2, 3 Raízes Gueto Raízes Gueto Raízes Gueto 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 Bola na trave Não quero placar Bola na área Sem ninguém pra cabecear Bola na rede Pra fazer o gol Quem não sonhou Em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio É um estandarte Broma pendurada Na parede do parque Distribuindo na camisa Do uniforme Que coisa linda É uma partida De futebol De futebol